Oi, bom dia! Oi, e aí? Seja bem-vindo, então. Deixar a cidade, vai fazer uns dois anos. Ah, por aí. A gente se viu. Bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem? Tudo joia? Prazer, Eduardo. Eduardo, Beatrice. Tudo joia? E aí, gente? Muito bom receber vocês aqui. Nossa, a Natália fala tanto de você. Eu falei, não, vamos lá conhecer ela. A gente dava uns 4x4 aí, né? É verdade. Os passeios por essa serra linda e tem muita coisa pra conhecer, né? E ela não mentiu quando falou desse lugar lindo aqui que você mora, hein? Ah, é que é uma delícia. Eu amo de paixão. Voltei agora e quero ficar só aqui. Nossa, muito bom aqui. Muito bonito. O caminho, a estrada vindo pra cá, muito bom. Vai só vendo paisagem, né? Tudo. A serra aqui no fundo. E essa aqui tem autoridade pra falar, porque ela é uma canastreira nativa. Nativa, raiz, né? Essa é da... Eu nasci aqui, aqui foi a casa que eu nasci, cresci, meus pais criaram. Meus pais nunca saíram, né? Moram aqui até hoje, a vida inteira também. Seus pais? Vocês são da região aqui mesmo? São daqui. Meus pais nasceram aqui, aqui mesmo. Com parteira, tudo, antigamente, aqui no Vale. Olha isso, muito legal. E eles se conheceram aqui, a história deles é tudo aqui. Depois, eu gosto de falar assim, que eu fui em passo, nasci e voltei. Lá já nasci no hospital, já foi um pouquinho diferente dessa época dos meus pais. Mas, dois dias já estava aqui de novo. É, nós vamos... Cresci aqui. Saber um pouquinho mais dessa história. Seus pais estão aí? Estão. Então, vamos chegar. Vamos, vamos lá. Pessoal, antes da gente começar o bate-papo aqui, vou pedir um favor pra vocês. Eu e a Natália, nós abrimos um canal novo, que é Eduardo e Natália. Nesse canal, nós vamos deixar vídeos mais curtos, vídeos mais da natureza, pra não misturar no nosso, né, que é o nosso canal de entrevista. Vai manter a mesma coisa, esse canal não muda nada. E o outro, nós vamos deixar coisas diferentes que a gente vê no dia a dia nosso aí, das nossas andanças. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inscreve lá. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui, o link do canal. É só clicar, igual vocês já sabem, e se inscreve lá. Natriz, bora lá? Bora. Vamos começar? Vamos lá ver tudo. Pessoal, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Gente, hoje nós estamos em Delfinópolis, Minas Gerais. Aqui é quase divisa. Com São Roque de Minas. Paz, mas Delfinópolis é grande demais, né? É, chão. O município de Delfinópolis é muito grande. Nós estamos precisamente aqui no Vale da Babilônia. Isso. Uma região, igual a gente falou, coisa linda. Nós vamos conhecer aqui um pedacinho do lugar onde a Leatriz mora. Conhecer um pouco da história, que ela tem uma história muito interessante para contar. Sim, sim. Vocês vão ficar no vídeo aí, que vocês vão gostar da história dela, hein? Vão acompanhando. Viveu fora, voltou. Estou aí. Dá um spoiler, né? É. Vamos ver o que vem pela frente. Você tinha perguntado dos meus pais, minha mãe. Minha mãe já está chamando a gente para tomar um café ali. Está gritando ali, né? Já está ouvindo ela chamar para tomar um café. Pão de queijo. Viu, Natália? Será que a gente gosta? Eu falo que não falta, né? Casa de mineiro não falta. Não falta. Pão de queijo e não falta queijo. Queijo também. E o café, né? Fala em café. Eu trouxe um café para vocês. Opa. Usaram o café. Demais. Vou querer provar, hein? Vamos lá? Bora. Chega aí. E aí? Vamos chegar, gente. Café. Minha mãe já está tirando o pão de queijo ali. Sua mãe. Minha mãe. Oi. Tudo bem? Eduardo, tudo bem? Vamos sentar. Você é a? Sua Leila. Leila, tudo bem, dona Leila? Tudo bem. Nossa. Pão de queijo. Sabe o que o pessoal fala, dona Leila? Isso aqui é maldade. Não passa o cheiro, né? No vídeo. Que pena. É uma pena, né? Olha o que eu falei. Vamos sentando. Pão de queijo. Porque é gigante. Tem queijo, tem bolacha, tem bolo. É. Em todo lugar. A gente vai, Beatriz. O pessoal recebe a gente bem. Mas isso é do mineiro, né? É da gente, né? É bom demais essa parte. O mineiro é... Vamos sentar. Vamos ver, Natália. Olha. E da última vez o pessoal ficou bravo porque eu não mostrei. E nós tomamos café. Ah. Você quer dizer? Aí, agora... Ficou bravo, não? Agora tá no jeito, né? Eu gosto de café. Tá doido. Se gostasse, hein? Nossa. Café não pode faltar. Meu Deus. Gente, a hora é boa, hein? Agora é aquela... Aquela hora. Ai, que linda essa... Pode servir aí. Tá chica, né? Café tá aqui, ó. Suco. Eu vou tomar um cafézinho. Pode servir primeiro. As damos primeiro, né? Ih, mas é tão cheiro. Esse café aí, esse pão de quia, gente. Nem falo. Desculpe de vocês, hein? É. A dieta vai ficar pra outro dia, né, Natália? Ai, meu Deus. Quentinho, hein? Uma hora. Pegou? Quentinho. Aí, isso. Vocês já andaram quase tudo aí. Serra aqui perto? Ah, a gente anda bastante. Ando bastante. Cada dia a gente tá num lugar. Ah, não é bom, né? Um pão de queijo, além de ser gostoso, é feito com o queijo da Serra da Caná. É. Estamos praticamente em cima da serra, né? Toma. Aqui é amarelinho. Já fica aqui, né? Ou daqui, o queijo daqui. O pessoal pede receita, eu falava, posso dar receita. Se tiver todos os ingredientes que eu uso aqui, né? Faço com banho de porco também, não posso tirar. Ah, é na banho de porco? É. Eu não uso óleo pra ser louca, não. Duas coisas que eu não uso aqui em casa. Óleo, mas garim. Então, não sei. Bom, esses dias a gente tava num sítio, um rapaz falou, antigamente, a carne de porco, os médicos faziam mal. O ovo dava colesterol. O queijo da serra aqui não era reconhecido. Agora, não. Melhorou, né? Porque descobrir que a gordura de porco é melhor, porque é saturado. O ovo, quanto mais comer, melhor. O pessoal viu que não... E o queijo reconhecido internacionalmente, isso, mundialmente. O mundo inteiro. Gente, fica aí vontade, Natália, que é minha mãe. Vou ali bater um papinho com o Eduardo e já volto. E aí, Eduardo, bora conhecer o quintal, pouquinho? Bora. O café eu já conheci. É. Vista não falta aqui. Eu já falei pra ela que ela tá... Parabéns com o pão de queijo. Nossa, é bom, né? Com o cafezinho. Minha mãe no cozinha, vou te falar. Eu tava com saudade disso. Tem mãe de falar cafezinho, né? Cafezinho, pão de queijinho, queijinho. Tudo in. A vista que ela tem aqui, gente. E o dia tá bonito hoje, hein? Tá lindo. A hora que nós saímos lá de casa, eu falei, nossa, o dia hoje tá esquisito. É, mas abriu o cãozão aí. Olha, a serra aqui, ó. É. E aqui, essa serra que tá aqui de frente é a Serra Branca. A Serra Branca. Famosa. A Serra Branca, né? Ali embaixo dá pra... Vai muito lá? Vou. Quase todo dia eu dou uma caminhadinha ali, subo. Eu vi no seu Instagram. É, eu gosto de ir lá. Porque gosto sempre de ir na hora do pôr do sol, que, nossa, dá um pôr do sol perfeito pra cá aqui. Pra cá? Pra cima aqui? É. Só se põe ali. Aí tem dia que o céu aqui tá tudo laranja também. Tudo bom demais. Renova. E nós falamos, né, inteira o pessoal que você tá de volta, né? É. Conta um pouquinho aí. Você morava aqui? Sim. Foi assim, né? Igual eu tava te falando naquela hora do meu nascimento e tudo, dos meus pais. Então, a gente cresceu aqui. Eu e minhas irmãs, né? Têm duas irmãs. Crescemos aqui. Ali minha tia também é a Wanda, né? Então, era pra lá e pra cá. A gente estudava aqui também. Tem a escolinha rural, que é uns oito quilômetros daqui de casa. Então, era essa rotina, todo dia, até a quarta série. A gente morava aqui, né? Tinha os primos. Era mais até movimentada a família aqui nessa época. E aí, depois, todo mundo começa a sair pra estudar, né? Pra fazer o colegial, pra fazer uma faculdade. E aí, eu saí e fui pra Passos. Que meus avós tinham casa em Passos. Então, saí pra ter esse apoio lá também deles e estudar. E depois formou em? Em arquitetura. Em Passos? Em Franca. Franca. Ainda fui pra Franca. Ficava lá durante a semana. Final de semana, eu sempre vinha pra cá. E foi cinco anos, assim. E voltando de Franca. Nessa luta. É. Depois, fiquei em Passos. Aí, ficava aqui em Passos. Férias, eu sempre passei aqui com os meus pais. Então, sempre foi assim. Esse vai e volta na estrada aqui. Na pandemia, ficou aqui. Foi. E aí, até engraçado você falar da pandemia. Porque, antes de começar a pandemia, eu tava assim. Formei, fiz uma pós. E aí, ali em 2020, eu tava. Gente, o que eu faço agora? Querendo algo mais, né? E tudo. E aí, eu cheguei a pensar em mudar pra São Paulo. Olha pra você ver. Em janeiro, 2020. Deixei o paraíso aqui pra ir pra São Paulo. Cheguei a pensar em mudar pra São Paulo. Porque tinha uma irmã minha morando lá. E aí, eu até cheguei a fazer uma entrevista de emprego lá. Queria mudar pra São Paulo. E aí, veio a... Veio a pandemia e me fez ficar aqui. Bem, por exemplo. Eu fiz uma entrevista em janeiro. Fevereiro, veio a pandemia. Aí, eu voltei pra cá. Essa pandemia fez bem pra você. E aí, nisso, na pandemia, eu fiquei só aqui com os meus pais, né? Fiquei morando aqui de novo. Então, eu acho que me reconectou muito aqui, nesse ano que eu fiquei aqui, entendeu? Fiquei aqui pra valer. E aí, comecei a pensar mais aqui. Falar, gente, mas por quê? Igual você falou. Por que eu quero sair daqui? E essa busca minha por algo mais acabou se tornando aqui, entendeu? E essa última saída sua foi pra... Foi pra Austrália. E aí, nisso, também, eu sempre gostei muito de inglês, né? Desenvolver. E acabou que, desde quando eu era criança, vinha pessoas aqui. Minha tia, eu aqui, de outro país, falava inglês. E o meu tio Celso, né? Irmão do meu pai. Sempre me incentivou nisso do inglês. E aí, desde criança também, quando eu morava aqui. E aí, depois, acabou que eu falei, ah, eu quero desenvolver o inglês mesmo. Poder ter essa confiança. E no que acabou a pandemia ali, eu falei, acho que agora eu tenho esse tempinho pra ir e voltar. Mas nunca foi minha intenção ficar lá. Você foi pra estudar inglês? Inglês. Ver se eu entendi. Isso. Você foi pra estudar o inglês pra poder auxiliar aqui a região, os turistas. Isso. Isso, porque eu acho que já fez falta. Eu já vivi situações aqui que meu tio teve que desenrolar, teve que ajudar a gente perdida por aqui. E não tem ninguém que dá esse apoio aqui. Muito pouco. Tem algumas pessoas, mas... Essa região da Babilônia aqui, ela é muito visitada, né? Tem muito turista, né? É, bastante. E não só a da Babilônia em si, né? Mas os contatos que a gente faz, o pessoal que a gente conhece, da canastra inteira. Então, tipo assim, vou ter essa intenção de disponibilizar pra essa ajuda. E aqui também, com a intenção de desenvolver aqui, em casa, né? Tudo. Vários planos. A marca também, que logo depois da pandemia, que eu te falei que eu tava naquela descoberta de fazer algo aqui. Daí em 2021, eu decidi criar, abrir minha página, meu Instagram e mostrar mais as minhas vivências aqui. Daí mandei fazer os produtos da marca. Que é a canastra nativa. Isso. A canastra nativa. Que sou eu, que assim, é tudo vinculado. E a gente escolheu esse nome por isso, porque cresci aqui. Eu e a Natália, a gente acompanha muito você, né? O seu dia a dia, porque a gente gosta muito. É. Foi um dos pedidos da Natália. Foi, Eduardo, vamos gravar com a Leatrice. Ela tem... Ai, a gente é. Falei, não, vamos marcar. A gente se conheceu nessa época aí, que eu tava desenvolvendo a marca, desenvolvendo a página. Conheci a Natália, que ela também tava com a página. A gente fazia esses passeios e a gente adora, né? Eu adoro andar aqui, pras cachoeiras. Cada vez aumenta mais o amor por aqui. Isso é muito bom, né? Não tem preço. Olha aqui pra você ver, gente. Ah, não. Nós estamos gravando aqui. É. E uma bezerrinha de recém-nascida, não é? É. Olha. Mamã. Bem, bem no fundinho aí. Meu pai tirou leite todo dia. Ó. Ela mudou de lado ali. Ela viu que nós tínhamos gravando, danadinha. Olha lá. Olha que cenário, gente. E aqui na roça? Digamos assim, você também ajuda sua mãe, seu pai? Sim, sim. Por exemplo, aqui eu fico mais ajudando a minha mãe agora que eu voltei não faz nem um mês, né? Essa parte da pousada mesmo. De receber o pessoal, organizar, né? Pra receber, depois que o pessoal sai. Porque tem pousada, tem tudo isso, né? Tem o antes e depois. Tem a preparação pra receber as turmas, a galera. Você recebe gente aqui, mas você tem chalés aqui? Por enquanto, não. Chalés não. A gente tem essa proposta, tem esse plano. Mas a gente recebe aqui em casa mesmo. Na sua casa? Aqui em casa. Nossa, eu não sabia disso. E começou assim, meio... Deixa eu até vou mostrar pra vocês aqui. Nessa casa aqui, vocês recebem. Mas como vocês fazem? Bom, aqui a gente tem uns quartos, né? Que a gente disponibiliza dentro da casa mesmo. E acabou que começou o pessoal passando aqui pra subir a serra e tal. Aquele movimento. Bem antes de ter outras pousadas, outros lugares. A gente sempre começou a acolher essas pessoas. E às vezes tava perdida, às vezes tava procurando um lugar pra ficar. Começamos a acolher e sempre foi assim. Hoje em dia, os pessoal que vem aqui desde os anos 90, são amigos mesmo. Meu pai e minha mãe já foram até padrinhos de casamento de gente que a gente conheceu aqui. Que hospeda aqui? Não, eu sei que a sua tia tem ali, né? Mas aqui eu não sabia. Aqui é mais assim. A gente abriu as portas de casa mesmo. Então é uma coisa mais intimista. Então tem uma vivência bem aí com a família de vocês. Isso, com a família. Então o pessoal vê o dia a dia mesmo. Meu pai tirando leite aqui todo dia. Minha mãe fazendo queijo. Aí eu fico aqui na casa. E também assim, eu consigo fazer o home office daqui, né? Na minha profissão da arquitetura. Então eu tenho meu computador, minhas coisas também. Aí fica de tudo um pouco. Você faz esse esforço de ficar aqui com seus pais, né? Na roça, nesse lugar aqui, né? Um pouco de inspiração aqui, né? Olha. Não, eu realmente, eu não sabia que você hospedava aqui. Chega aqui pra você ver. Juliatriz. Eu não sabia. Pois é, a gente hospeda também. A gente veio pra conhecer um pouco da sua história. É, mas aqui tem o espaço. O pessoal gosta de ver. E é isso. É sempre famílias, sabe? Mais esse público. Olha a tela aqui. É. Aqui, essa vista aqui é uma das minhas preferidas. Não tem preço, hein? E lá é o mirante da Serra Branca, onde o pessoal para de dito, lá. Deixa eu pôr com o dedo aqui, pra não vai atrapalhar aqui, ó. Lá naquele risco, lá. Mirante da Serra Branca. É. Eu nunca passei por essa estrada. A gente sempre dá a volta nela. Ah, é bem, é complicadinha. A Serra Branca é um desafio, né? Tem que ter um 4x4, né? Tem. Eu fiquei sabendo. Ah, nada, mas... A ONG que atravessa a Serra Branca, sem ser um 4x4, é a da Tris. Na verdade, na verdade, é o meu tio, que tem mais essa... É? Meu tio tem o Uno, sobe de Uno. Ah, mas o Uno é onde conta o Uno, né? E assim, também tem uma história legal, né? A Serra, porque antigamente, nos anos 70, ali não tinha essa ligação daqui com o município de São Roque, né? Porque ali é bem a divisa. Então, meu vô, pai do meu pai, decidiu abrir a Serra na mão aí mesmo. Fazer uma trilha na picareta. Seu pai, será que ajudou ele? Na época, meu pai era bem novo, assim, ajudava. Mas mais na... Na mulecagem. Seu pai conta essa história. Me conta. Seu pai teve que sair, né? Mas daqui a pouco ele tá por aí, eu quero bater um papo. Ele sabe direitinho. Ventinho aqui tá gostoso, hein? Ah, aqui é sempre. Sempre essa brisa. Eu tô encantado com essa vista daqui. Quando você falou, ó, vamos olhar a vista, eu falei assim, gente, que vista será que ela tá falando, né? Porque as árvores trampam, mas quando você chega aqui, olha isso. É, a Serra aqui é grande. E o pessoal tem uma vivência rural aqui, ó. Olha lá. O pessoal tá chegando com um gado ali, não tá? É, meu pai. Ah, seu pai. Olha só. Daqui a pouco eu vou lá falar um oi pra ele. E o pessoal vem pra cá, senta aqui. Sim. Aqui o pessoal fica em casa mesmo. Senta em casa. Sente. Na cozinha ali onde a gente tomou café, o pessoal toma café também. Daí sai pra fazer as trilhas aí durante o dia. E você acompanha o pessoal, assim, nas cachoeiras? Tem uma galera que às vezes chama, às vezes quer uma dica, alguém pra ir junto. Eu vou, mas eu não chego a seguir, eu não fiz o curso e tal. Então, quem é mais conhecido é... Só por ajudar mesmo aqui o pessoal que tá hospedado. Às vezes eu também explico bastante, dou dicas, o pessoal pergunta. Ah, mas a gente tá aqui porque às vezes se perde e não entende. Eu falo, não, se eu subir aqui, você vai ir pra tal lugar e pra lá. E meu pai também conhece cada pedacinho mais ainda. E se eu pisar no inglês agora, fluente, né? Não, agora pode. Que bom. Que história, hein? É, amo demais ser daqui, estar aqui. Imagina que você já ouviu muito a história do seu pai, da sua mãe. Agora você fazendo a sua, né? É, pois é. Quando você tiver seus filhos. Dando continuidade. Vai estar contando, né? Pois é. Falei, fui lá pra Austrália, estudar inglês. Voltei pra cá. Pra dar continuidade aqui, o pessoal que vinha visitar. Bom, é história e tanto, né? Vai passando, né? É bom demais. E desde quando também eu decidi ficar mais aqui, fazer a marca. Eu me conectei com várias pessoas, assim, especiais. Depois disso, depois dessa iniciativa, abriu, assim, um mundo pra mim de conhecer muita gente legal, muita gente bacana. Tipo a Natália mesmo, vocês. Se eu não tivesse feito isso, não teria conhecido tanta gente legal, assim, que passou pelo meu caminho agora. Falando na marca, a sua marca, a Canastra Nativa, você tem, você vende camiseta, bonés? Isso. Tem camisetas algodão, assim, baby look, camiseta normal. Tem camisetas com proteção V? Tem. Tem? Vamos lá dar uma olhada. Tem bonés. Envio também. Você consegue enviar? Envio pro Correio. A gente já contou. Eu queria saber dessa história, né? Aqui do lugar. Essa história da Austrália. E a gente já viu duas histórias juntas. Pois é. Que legal. É muita informação. Tem até um chapéuzão aí, ó. Tem, ó. Esse aqui o pessoal gosta, viu? É? Põe ele aí. Deixa eu ver. De palha. Esse é seu? Não. Esse é aqui da loja mesmo. O pessoal gosta de ir pras cachoeiras e... Ai, que bonito. Aqui sai muito. Ele é de capim. Levinho. Deixa eu ver. Perfeito pra fazer trilha e cachoeira. Tem acabamento aqui, ó. Nossa, que bonito. Ele é bem flexível, sabe? Então, ó. Serve pra... Hoje eu vim do Bonema. Eu uso muito chapéu. Tá no carro. Esse aqui é o pessoal que faz trilha e trekking. Cachoeira ama. Gosta. Gosta. Essa camiseta aqui, que coisa mais linda, hein? É. Essa também é a que o pessoal mais pede, viu? Essa cor? Essa cor. Combinou bem com esse dourado aí, né? Esse design, é. Meio amarelo assim, né? Essa é o algodão. A cor ficou linda, é. Malha 100% algodão. Se alguém quiser, tem todos os tamanhos. Tem. Envie. Tem todos os tamanhos. Envie. É só chamar lá no direct, no Insta. O Instagram é canasta nativo. É, canasta underline nativo. Underline. Tem um underline. Isso, tem. Porque não consegue colocar o nome, hein? Não precisa, mas... Tem de UV aí também? Tem. Essas aqui são manga longa, ó. Com malha proteção solar. Tem o detalhezinho aqui de cobrir a mão também, ó. Você passa o dedo assim, sabe? Pra cobrir a... Aqui essa parte da mão. Coloca... É, proteção solar. Vai colocar na palma, né? Sim, 50+, protege mesmo. Proteção solar de verdade. A malha com poliamida, elastano. Super boas. Aí tem nessa cor também verde. E essa cor é que o pessoal mais ama. Muito bonita. É. E aí tem alguns outros modelos de algodão. Essa é feminina? Essa é unisex? Masculina? E essa é baby look. Olha. É. E aí tem... Lá no Instagram você tem os modelos? Tem sim, tem tudo lá certinho. Essa daqui também tem no formato baby look. Camiseta e baby look. Já vi ter gente famosa usando essa camiseta. É. Verdade. Essa foi sair. Saiu longe, viu? É. É verdade. Os bonés. Os bonés também aqui, ó. Aí tem essas três opções de cores. Mas isso o pessoal gosta bastante também. Sempre tem que ter o verde, né? Tem que ter o verde. Tem que ter o verde. O S9 também não representa, né? E agora que tá chegando o inverno também, ó. Tem os gorros. São bem... Bem quentinho mesmo. Bem aconchegante. Flexível. O pessoal gosta muito no inverno. Porque aqui caiu a noite, é frio. É frio. Vai acampar, vai... Como você teve essa ideia de criar essa... Ó. A marca. Foi assim. Eu tava aqui, igual eu te falei, Na pandemia, naquela época ali. 2020 pra 2021. E o pessoal que começou a ficar aqui em casa mesmo perguntava. Você não tem uma camiseta, um boné, alguma coisa pra eu levar? Pra levar daqui? Levar de presente? Ou relembrar que passou por aqui, entendeu? O pessoal queria levar alguma coisa. A não ser, assim, claro, o queijo, o doce. Mas isso acaba rápido, né? Então o pessoal queria vestir. Queria levar. E eu também, por onde eu tava, eu queria levar esse nome comigo, da canastra, entendeu? Então, eu já até conhecia uma marca ou outra, que foram inspiração também. A galera sempre muito unida aqui, todas as marcas. Acho isso muito bacana. Me deram incentivo, força. E aí eu falei, ah, mas eu quero criar uma coisa que seja mais a minha cara, pra eu representar mesmo, entendeu? Na canastra eu fui pensando, ajuda de amigos e tal, pensando no nome. E aí fui criando, e como eu gosto muito dessa parte de criação, né? Sou arquiteta, gosto de inventar. Fui criando, criei a... Pensei na logo, pensei nas estampas. Você que criou a logo. Foi. Fizem a mão, assim. É claro que tem os profissionais, os design que faz, mas sempre eu penso alguma ideia e tento passar isso pra frente. E aí começou, assim, natural mesmo, tipo um hobby. E aí o pessoal foi gostando, foi tendo uma aceitação legal e não parei. A gente vai fazer três anos. Só dei uma pausa um pouco na época que eu tava no intercâmbio, né? Que essa logística, tudo eu que faço também. Eu que faço os pedidos, eu que faço a venda, eu que levo, eu que busco. O pessoal vai falar contigo aí. Ah, pode chamar. Pode chamar no telefone também, no WhatsApp? Pode. Qual que é o telefone seu? Eu ainda tô numa transição de número, viu? Ah, tá com seu número de exterior ainda. Mas no Instagram tem o link certinho que joga pro meu WhatsApp automaticamente. Eu acho que o Instagram é a forma mais fácil. É um jeito, né? Porque o número é complicado, é verdade, eu lembrei. É. É diferente, né? Aí pode chamar no direct, pode... É, canastra nativa, bem fácil. Digitando lá vai aparecer. Diferente. Hoje um vídeo diferente, né? Pois é. A gente ouvindo e vendo coisas, né? Ouvindo histórias e vendo vivências assim no meio rural. E sempre acompanhei vocês também, Natália, o canal muito bacana. Legal, eu fiquei agradecido. É um prazer pra mim que vocês estão aqui. Fico feliz demais. Tomara que o pessoal se identifique aí, né? É, pode chamar. Ou vem aqui. Sim, a gente tá de volta com a abraço também pra receber, sim. Agenda isso tudo certinho. É, o pessoal... Tudo pelo Instagram. Sim, pelo Instagram. E aí a gente fala as datas disponíveis, tudo. E aqui é mais fácil assim, sabe? Instagram, mesmo WhatsApp, porque não pega sinal de telefone, né? Ah, verdade. Aqui não pega, né? Só pelo WhatsApp, né? É. Só o Wi-Fi aqui. É. É, tamo aí. Que lugar, hein? Bom demais. Olha a folga dessas duas aqui, gente. E aí, Natália. Você viu, Liatris? Pois é, aqui é... Tá batendo o visual. A sombra, mais ou menos. Não, nesse arzinho fresco. Com essa vista, você dorme rapidinho. Perfeito pra relaxar. Imagino que quem vem aqui deve... Fica. Deve ser uma tristeza na hora de ir embora, né? Nossa, o pessoal gosta, viu? Já fica doido pra voltar. Até a gente... Pra gravar, ver essa história, né? Super interessante sua. A gente já fica triste na hora de ir embora? De ir embora, né? Pois é, o pessoal vem de longe, viu? Nossa. Paraná, Sul. Tem gente do Brasil inteiro aí. Do Nordeste. Muito, muito. E aqui a serra, acho que ficou legal isso, assim, com essa entrada do turismo, você enxerga nitidamente esse contraste de quem mora aqui, tem uma visão da serra, tem uma visão de casa, né? De vida, da roça, de tudo, do gado. E aí vem o pessoal do turismo com outra visão, aproveitando de outras maneiras, as trilhas, as motos, tem espaço pra tudo aqui na serra. Bicicleta, trekking, 4x4, o pessoal aproveita muito, viu? Tem muita coisa pra se fazer aqui, né? Muita coisa. A gastronomia mesmo, o queijo, tudo. E sempre lembrando o respeito à natureza, né? Sim. É, graças a Deus, hoje em dia tem bastante iniciativa, o pessoal tá bem consciente, né? Tem sido legal. Ô, Leatriz, eu tava, a Natália me mostrou uma coisa interessante, acho que foi no seu Instagram, acho que seu pai tirando o leite. Sim. Antes você ia pra escola, você era pequenininha, você, sua irmã, conta aí um pouquinho. Foi, foi. Então, aqui foi sempre assim, meu pai sempre cuidou do gado aqui, volta da casa, sempre tirou o leite na mão e também minha mãe faz o queijo, doce de leite. É o curral aqui, bem do lado, né? E ali no fundo, é o curral. Então, quando a gente morava aqui, né? Nessa época, antes de sair, antes de ir pra escola era todo dia, levantava, vai lá no curral, pega o leite. Meu pai ou minha mãe levava a gente pra escola. Eu vou até colocar uma, a fotinha aqui de vocês, quando criança. É, tem. E era todo dia. Eu achei muito, muito legal a foto. É foto, né, Vini? É foto, né? É foto, que eu vi foi foto. Sim. Muito bom, né? E até hoje meu pai tira o leite na mão, aqui. É tudo na mão? Tudo na mão, tudo caseiro. Faz queijo? Faz queijo, faz queijo, minha mãe faz. Tudo artesanal, tudo manual. E veja aqui mesmo. Que as vacas comem o pasto daqui mesmo, bem natural também. Queijo vocês não enviam, não? Ah, sim, até envia, mas a produção é pequena, né? Então, pro pessoal que se hospeda aqui, eu já cheguei a enviar, já enviai pelo correio, dá certo, mas é aquilo, é produção pequena, maturação natural aqui também, tudo bem caseiro. É mais pro pessoal que vem, pra vocês consumirem aqui também. Mas precisando a gente envia também, já cheguei a enviar, porque às vezes tem gente que ficou aqui, comeu o queijo, foi embora, falo, nossa, quero um queijo, já tá lá, acabou, comeu, você manda outro pra mim, aí eu mando. É, e é bom, né? Porque gostou, né? É, vixi, é bom demais. Muito bom, muito bom ouvir histórias, a gente fica encantado. É, gostoso, né? E parabéns, viu? Pela sua iniciativa de voltar. A gente entende que você saiu, mas foi por um... Foi. Um desenvolvimento mesmo, né? Assim, da mente também, ver referências, ver coisas... Ora, eu acho bacana. E agora também, seguir os planos de continuar aqui, desenvolver, né? Não deixar perder, mas sem perder a simplicidade, esse aconchego que tem aqui. E uma coisa, eu te falo com toda propriedade do mundo. Tá do lado do pai e da mãe... É, não tem preço, né? Exatamente. E eu, infelizmente, não tenho mais meu pai e não tenho mais minha mãe. Até me emocionei. Sim. Daria tudo. É. Tudo. E você fez a escolha certa. E tem sido muito precioso esse tempo. Eu tava até falando com a minha prima. Porque a nossa... Minha infância e minha adolescência foi sempre assim. Essas vindas e vindas. Tem que ficar em paz. Então, eu fiquei muito tempo longe deles também. No dia a dia, assim, sabe? Isso também eu senti muita saudade. Ah, as vacas chegando. Ah, o seu pai chegando com gado ali. E aí, agora que eu tô aqui com eles, tem sido um tempo muito precioso. É. Não, você não tem preço. Se eu fosse você, enquanto você conseguir ficar aqui... É. É claro que tem hora que... Sim. A vida toma um rumo. Mas eu tô aproveitando esse momento presente. Exatamente. Porque foi assim, né? Fui fazer faculdade, desde os 12 anos de idade, pra estudar em passos. Não ficava todos os dias. Meu pai e minha mãe, que eles vão com essa área daqui. Então, era mais final de semana. Eles são primos que você falou, né? Primo terceiro. Da região aqui mesmo. Se conhecer aqui. E aí, ficava mais junto com eles nas férias, né? Às vezes eu ficava 15 dias sem ver minha mãe. Nossa. E aí, agora, assim, isso tudo na adolescência, tudo. Então, agora, esse tempo que eu voltei pra ficar aqui, tem sido muito precioso. Tá juntinho deles, pra valer. Muito bom. Parabéns. É. E queremos agradecer. Eu, a Natália. Fiquei muito feliz de vocês terem vindo aqui. Agradecer você. A Natália, a gente já se conhecia aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. E voltem mais vezes aí. Vou tomar um café de novo. Tirem umas cachoeiras também. Agora, a gente sabendo o caminho. Já aprendeu o caminho. Então, logo a gente volta, né, Natália? Aqui é meio escondidinho, mas acho. Obrigado, viu? Imagina. Eu que agradeço vocês mesmas. Fiquei muito feliz. Obrigadão. Logo a gente volta. Volta sim. Certeza. Gente, e fique com essa vista linda, 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 linda. E segue ela lá no Instagram. É. E vou pedir um favor para vocês. Eu e a Natália, nós abrimos um outro canal no YouTube. É Eduardo e Natália. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui para vocês o link. Segue lá. A gente vai deixar uns vídeos diferentes. Uns vídeos mais da natureza. Vocês vão gostar.